Então pessoal, hoje eu estou fazendo uma coisa diferente Estou aqui conferindo como é que tem a iluminação Estou fazendo uma coisa diferente que eu vou botar no canal Porque é uma coisa menorzinha Que eu tenho esquecido de falar Nos vídeos Enfim, basicamente Basicamente o que eu vou aqui falar com vocês É que a gente precisa Vocês que estão acompanhando O curso Vocês não podem esquecer De uma coisa chamada mão direita Os exercícios de mão direita Calma batatinho Batatinho meu gatinho Os exercícios de mão direita vocês não podem abandonar Tudo bem? Então Você faz um dia O exercício de mão esquerda Não tem como você fazer a mão esquerda sem fazer a mão direita Pelo menos por enquanto Num dia você faz os exercícios de mão esquerda Ok Aí no outro dia vocês vão fazer o exercício de mão direita Aquele monte de exercícios de mão direita Não era para parar Tá beleza? Porque você vai juntar as duas mãos Vocês já juntaram as duas mãos Mas aquilo tudo que vocês estão fazendo Vocês vão usar em outros exercícios Eu não sei se vocês lembram Que eu avisei a vocês Que eu tive que mudar a ordem dos exercícios Porque eu tive um problema Enfim Acabei que eu tive que mudar a ordem da gravação dos vídeos A ordem das aulas Então eu peço para vocês Que vocês não esqueçam de fazer Porque quando acabar essa sequência de dedos amigos Eu vou precisar da mão direita pronta Ou esquerda No caso do canhoto A mão gredilha Pronto Beleza? Então Bem basicamente é isso Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado para dar para vocês Não, eu acho Eu acho que Hoje eu consegui fazer uma coisa mais curtinha Que era basicamente isso Vocês mantêm os exercícios de mão esquerda E de mão direita A mão que aperta as cordas E a mão que dedilha as cordas Não pode parar de fazer os dois Um cada dia você faz um Um dia você faz a mão esquerda A mão que aperta as cordas No outro dia você faz a mão que dedilha as cordas Todos aqueles exercícios Da mão que dedilha as cordas Eles vão ser utilizados Assim para frente Acho que eu já falei isso Mas eu faço questão de repetir Vão ser utilizados Para frente Em outros exercícios E esse que nós estamos fazendo hoje De Deu dos amigos Eles depois de completar toda a sequência Nós vamos substituir por outros Tudo bem? Que esse Deu dos amigos Ele na verdade é um preparatório Para o Para aquele Famosão Um, dois, três, quatro Aí tem muita gente que acha que é besteira Que é bobeira Enfim Que é desnecessário Mas se você acompanhou a aula Você acompanhou o desenvolvimento Eu estou fazendo o que eu fiz Do dedo dos amigos Você vai ver que eu trabalhei dois dedos juntos Em uma casa Cada conjunto de dois dedos em uma casa E você vai entender o motivo disso Porque eu estou fortalecendo os dedos Antes de abrir os dedos Eu fortaleço junto E depois eu abro os dedos Entendeu? Fortalecendo Você vai ter a força exata Vai ter a noção da força exata E depois você Vai poder abrir Sem estar muito preocupado com a força Porque a força já foi desenvolvida Esses dois dedos aqui Anelar Anelar e médio E médio e mínimo Eles realmente precisam de um trabalho mais Mais dedicado Porque você fazer essa abertura Entre anelar e médio É um Deus nos acuda Fazer o spoic lá Que o pessoal mais velho sabe quem é Fazer o spoic Isso aqui é chatinho de fazer Ainda mais fazendo força Para baixar as cordas Beleza? Então acho que basicamente é isso É isso Por hoje é só pessoal E Eu passei aqui só para falar isso com vocês Que seria Oh meu Deus A câmera da bruxa de Blair Só para falar isso com vocês E enfim E é isso Até a próxima aula E até já Esqueci de falar o bom dia Boa tarde, boa noite Sei lá Que horas você vai Assistir o vídeo Então tá bom Então basicamente é isso Um abraço para todos E até a próxima aula Um abraço para todos